O governo australiano vai doar no próximo ano 1,6 milhões de dólares americanos para desenvolver o setor da educação. O compromisso do governo australiano foi apresentado no encontro entre o ministro da Educação, Juventude e Desporto e o embaixador da Austrália em Timor-Leste. Peter Roberts promete financiar os programas destinados aos estudantes de ensino básico. Sinto-me muito contente por estabelecer excelente acordo com o Ministério da Educação. Vamos alocar no próximo ano orçamentos para o financiamento de vários programas. Já o ministro da Educação, Juventude e Desporto, Hermindo Maia, agradeceu pela iniciativa do governo de Câmara. É um programa que visa reforçar o ensino básico em Timor-Leste através de vários projetos, ALMA, a questão do ensino de multilingüe, reforço da formação dos professores, reforço institucional. de maneira que este é um programa que é para o ano 2022 e que está previsto para pelo menos até 2023. O Ministério da Educação acha que o programa é benefício para o estudante? Com certeza, se não tivesse benefícios, obviamente que nós não estaríamos a perder tempo, né? É um programa que vale a pena nós apostarmos nisso e pronto, vamos dar todo o apoio possível, com o apoio dos nossos parceiros. É isso, uma das questões que estamos também a ver muito cautelosamente é a sustentabilidade, porque não queremos que o programa, quando acabar, fique a coisa no limbo, então não tem continuidade. O governo australiano apoiou entre 2016 a 2021 mais de um milhão de dólares americanos para financiar o programa de educação inclusiva em nove municípios, excluindo os de Inaru, Hermera e Reseão Autônoma de Oikusi e programa de formação nos professores. Ernestina Gui e Lucas da Costa, RTT Li.